Galerão, quem é que chega? Bora, tá ali o Tietê Sobrou pro Carlinhos Henrique Tem um trelosamento de levantamento Quem é que chega? O Belo de Hielo, já toca ali no Gonga Ele é bom, tem domínio, qualidade Subiu por cima, ganhou Chegou o Jeff Quem é que chega? Chegou o Juninho, dominou Ótima abertura pro Manel Manel domina, levantou, olhou ali O Marcelinho Que dominou, tentou de primeira bola, escapou Pegou no piquinho da chuteira Por enquanto 1 a 0